Há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto, diz o texto sagrado. Ou seja, a ênfase está enquanto a vida. Enquanto nós estamos vivos, nós podemos lutar, mudar, nos arrepender, recomeçar, nos voltar para Deus. Enquanto nós estamos vivos, nós podemos mudar o curso da nossa vida nesta terra e também na eternidade. Depois da morte, nada mais pode ser feito. E é muito importante que você tenha este entendimento. Deus nos dá, nos anos, durante os anos desta vida, toda a oportunidade de mudar o curso dela. Aqui na terra e no pós-morte, na eternidade. Então, por isso diz o texto, é melhor um cão vivo do que um leão morto. O leão, depois de morto, não vale mais nada. Ele não pode fazer mais nada. Ora, isso nos traz à mente, nos remete, o que a Bíblia nos ensina sobre a nossa estrutura, a estrutura humana. Assim como Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o ser humano também é uma trindade, corpo, alma e espírito. Você é três em um corpo, você tem uma alma e você tem um espírito. Segundo a palavra de Deus, o corpo voltará ao pó. Lembra-se, nós temos aquele versículo que diz, ao pó voltaremos, ao pó voltaremos, do pó viemos, ao pó voltaremos. A Bíblia ensina que Deus tomou do pó da terra e formou o homem. E a ciência confirma isso, que na estrutura do corpo humano, há todos os minerais que se encontram na terra, no solo. Então, do pó nós viemos, Deus nos formou do pó da terra e ao pó voltaremos, pois quando o corpo morre, se decompõe e volta ao pó. Então, esse é o destino do nosso corpo e é curioso quantas pessoas que investem muito mais naquilo que é temporário, que é no corpo, do que na sua alma ou no seu espírito, logo o corpo que tem a data de expiração, de validade mais curta, que vai definhando com a idade até chegar na sepultura. Pois é, mas este é o proveito do corpo. É claro que nós temos de cuidar dele com saúde, temos de buscar a saúde, tratar do corpo, dando a alimentação apropriada, descanso e exercício. Muito bem, isso é fácil e simples, é a coisa mais investida da trindade que o ser humano conhece. Mas não é só corpo. Há também um espírito. O que é o espírito? Pense no espírito dessa trindade como a cola entre o corpo e a alma. A alma só está colada no nosso corpo, só está dentro do nosso corpo, porque o espírito, que é o fôlego da vida e a inteligência que Deus nos dá, mantém a alma ainda no corpo. Quando a pessoa morre, o espírito sai. Diz lá em Eclesiastes 12, versículo 7, que quando a pessoa morre, o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Ou seja, o espírito, que é a inteligência, que é o intelecto, o conhecimento, toda essa capacidade que diferencia o ser humano dos animais, isso veio de Deus, isso é um dom de Deus, é um presente, é um talento de Deus. Então, toda essa capacidade intelectual que nós temos e o fôlego da vida, no momento da morte, isso volta para Deus. É como a fonte da energia que é requerida de volta. Então, nós devolvemos, o corpo devolve para Deus. Isso não é a alma, não é que você vai para o céu quando o espírito volta para Deus. Não, não, isso tem nada a ver com isso. Isso é o retorno para Deus daquilo que ele nos concedeu como presente único. Se você olhar toda a criação, não há um ser vivo, não há um animal, não há um vegetal, não há nada neste mundo que se iguale ao ser humano. Nada, ninguém. O ser humano tem essa capacidade única. Isso foi um presente de Deus, porque ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, na morte, esse espírito volta a Deus. É o que diz o texto sagrado. Agora, tratando-se da alma, a alma é você, a alma é a sua personalidade, a alma é a sua vontade, suas escolhas, seus gostos. A alma é a sua identidade, é o seu RG espiritual. Você, na verdade, não é esse corpo que está aí. Esse corpo é a sua casa. Esse corpo é o veículo que você usa para se expressar neste mundo físico. Mas você não é esse corpo. Você é a alma que está aí dentro. Então, esta alma aí é que é eterna. E é esta alma aí que, enquanto viva, enquanto está neste mundo, no corpo e inspirada pelo Espírito de Deus, que pode tomar decisões, fazer escolhas que venham impactar na sua eternidade. Quando a Bíblia diz que Jesus veio ao mundo para salvar, ele veio salvar o quê? Ele veio salvar a sua alma. Sim, ele pode curar o corpo, ele pode te dar um bem-estar melhor no seu corpo. E, de fato, acontece quando a pessoa conhece a Deus, tem o Espírito de Deus, o corpo também reflete isso. É como se a pessoa tivesse um novo brilho nos olhos. O semblante dela muda. Os vícios desaparecem. Então, é natural que a saúde também seja impactada quando a pessoa recebe o Espírito de Deus. Mas o que ele veio salvar não é o corpo. Ele ressuscitou Lázaro, mas Lázaro morreu de novo. Então, o que ele veio salvar foi a alma. Essa alma aí. É essa alma sua que chora, que se entristece, que se alegra. É a sua alma que sente mágoa, raiva. É a sua alma que sente vazio, depressão. É essa alma aí que Deus veio salvar. Então, como uma trindade, você não pode só cuidar de uma parte de você. Só do seu corpo. Você tem que cuidar do seu Espírito, que é a apreciação do que Deus te deu. Você não deixar a sua mente, assim como você não traz porcaria, espero, para dentro do seu corpo. Você não deve trazer porcaria para dentro da sua mente. E manchar o seu intelecto, deixar de usar a sua inteligência. Porque um dos maiores insultos a Deus é quando o ser humano não usa a inteligência. Então, você tem que cuidar do seu Espírito, do fôlego de vida, aproveitar a vida que Deus te dá, enquanto aqui, fazendo boas escolhas. Mas, principalmente, cuidar da sua alma. Entender que ela é eterna. Muito depois do Espírito sair do seu corpo, muito depois desse corpo voltar ao pó, a sua alma ainda estará aí pela eternidade. Não vagando por aí. Não é vagando, não. Não pense que a sua alma vai vagar nessa terra, não. Isso é a história para boi dormir. Só há um destino para a alma depois da morte. Ou o céu, ou o inferno. É o que a palavra de Deus diz. É dura essa verdade? É dura, mas é o que está escrito. Você não gostaria de saber se isso fosse verdade? Se realmente é verdade? Você não gostaria que alguém te dissesse? Eu estou te falando. E Deus está falando. Jesus veio a esse mundo para falar sobre isso. Ninguém nunca falou tanto de inferno na Bíblia como o próprio Senhor Jesus. Uma das mensagens principais que ele nos trouxe foi essa. O cuidado com a alma, com a eternidade. Então, você tem que despertar para isso. Quer você goste ou não. Quer você nunca mais sintonize aqui nesta mensagem. Eu não me importo, mas eu me importo de falar para você a verdade. Porque um dia alguém me falou a verdade. E eu dou graças a Deus. Por isso. Então, a verdade é que a sua alma precisa, sim, de cuidado. E o único que pode cuidar da sua alma é aquele que morreu por ela. Eu te pergunto. Você conhece alguém que já morreu pela sua alma? Você conhece alguém? Tem alguém que já morreu pela sua alma nesse mundo? Há algum Deus neste mundo que morreu pela sua alma? Há algum ser humano desse mundo? Há algum animal que morreu pela sua alma? Se você conhecer, eu acho que você deveria, pelo menos, apreciar essa pessoa. Mas eu não conheço ninguém que tenha morrido pela minha alma. Ninguém. Então, este merece toda a minha atenção, os meus ouvidos, a minha obediência, a minha crença, a minha fé. Porque quando eu descobri que ele morreu pela minha alma, eu quis saber porquê. E quando eu descobri porquê, eu decidi dar a ele a minha alma. Porque ele comprou, ele pagou o preço da vida dele por ela. É porque ele apreciou o valor da minha alma mais do que qualquer pessoa neste mundo. Então, a minha alma, voluntariamente, eu entreguei a ele. E se você fizer isso também, então você terá paz. E por toda a eternidade, você passará ao lado dele. Você aceita? Você crê? Se você ainda não conhece este que deu a alma, a vida dele por você, então comece a meditar na palavra dele todos os dias. Comece a ler o evangelho de João na sua Bíblia, que é o evangelho mais fácil, mais simples de você entender o que eu estou falando aqui para você. E coloque em prática as palavras dele. Porque, como ele disse, Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! E a próxima! E aí E aí E aí